Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal. Você gosta de energia solar off-grid? Então vamos para mais uma aprendizagem aqui no canal. Vamos falar de segurança no nosso sistema de energia solar off-grid. Hoje vamos falar de um componente essencial para a segurança e vamos fazer um teste com ele. Você vai gostar muito, mas deixa eu te dizer, você sabe que nós montamos o nosso sistema de energia solar geralmente dentro de nossa residência, em uma sala, em uma garagem, em um quartinho. Então a gente não pode vacilar quando o item for segurança. Até porque se der alguma coisa errada, você pode prejudicar sua residência, seu lar e as pessoas que ali guarnecem, sua família, as pessoas que você mais ama. Então seu sistema off-grid tem que funcionar com alguns itens de segurança. E um dos principais aí que a gente utiliza e que não é barato, são os disjuntores DC, que a gente utiliza aí entre as baterias, o banco de baterias e os inversores, entre as placas solares e o controlador e entre, muitas vezes, o controlador de carga e o banco de baterias. Mas um disjuntor chama especial atenção, que é o que protege o sistema entre a bateria e o inversor. Por que? Estamos falando de disjuntor de grande corrente. Coisas que dependendo aí do sistema, passam até dos 250, 300 amperes. É muita corrente. Então imagina um curto-circuito com uma corrente dessa. É fogo na certa, é cabo pegando fogo e o sistema derretendo. Então, quando a gente vai pesquisar aí sobre esse tipo de disjuntor, Esse aqui não é um disjuntor comum, é um SDR, um tipo de DDR, aí para corrente alternada, para vazamento de corrente. Mas estamos falando de disjuntores DC no formato desses disjuntores. Geralmente são bem caros. E ultimamente surgiu uma alternativa que está sendo muito utilizada, Que são esses disjuntores para corrente contínua, Utilizado aí muito em automóveis, som automotivo. E me chamou a atenção pela grande corrente, pela grande capacidade de comutação de corrente. Já vi desses aqui. Eu vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo. Chegando a 300 amperes. Aí comprei alguns. Comprei um de 200 amperes. E comprei um de 80 amperes. Para a gente fazer um teste prático e de segurança aqui. Já que é um disjuntor de corrente contínua, de alta capacidade, E com preço muito bom comparado com os disjuntores DC comum, No formato aí de trilho, DIN. Eu resolvi fazer um teste prático de segurança aqui no canal. Sim, vamos provocar um curto. Além da capacidade deles, dos disjuntores. E vamos ver se realmente ele é capaz de proteger nosso sistema off-grid. Confesso que eu já fiz o teste aqui antes de colocar para vocês. Porque como eu mexi com muita corrente, Eu tive que fazer alguns ensaios antes. E descobri coisas bem interessantes que você vai ver. Espero que o segundo teste aqui repita o primeiro. Vai ser até uma questão de resistência do aparelho. Vamos repetir esse teste pesado aqui. E vocês já comentam se ele é bastante resistente para aguentar esses curtos. Essas altíssimas correntes. Então, vamos agora para a bancada para você conhecer esse bichinho aqui. E já ver ele testando aqui. Botar ele no fogo. Para ver se ele protege mesmo o seu sistema. Se dá para a gente usar com tranquilidade. Ou é apenas mais um item que chegou aí para ser vendido no mercado. Vamos para cá. Vamos agora conhecer e testar o disjuntor DC. Que faz a proteção do nosso sistema off-grid. São disjuntores de corrente contínua utilizado em sons automotivo de altíssima corrente. Eu escolhi dois modelos. Um de 200 amperes e um de 80 amperes. Praticamente ele funciona assim. Esse botãozinho aqui faz ele abrir. Abrir. Não passa corrente. Se eu quiser fazer a comutação dele. Fecho a trava. Fecho a trava. Com a trava fechada a gente tem a garantia aí que está passando a corrente. Mas vamos fazer aqui um teste. Para ver o teste de continuidade deste disjuntor DC de altíssima corrente. Vamos aqui só testar a continuidade. Disjuntor fechado. Então ele tem que ter continuidade entre os polos desse disjuntor. Veja. Aqui a gente tem continuidade entre esse terminal dourado e esse aqui. Tem até uma capinha no final aqui para cobrir uma capinha de borracha. Depois que tiver colocado o conectorzinho você pode utilizar. Nesse de 200 amperes veio. Nesse de 80 não. Vamos ver se dá continuidade. Pronto. Dando continuidade aqui entre os polos. Agora vamos testar aqui. Vamos abrir ele. E ver se a continuidade acaba. Pronto. Aqui abriu. Continuidade interrompida. Vamos lá. Esse é mais jurinho. 200 amperes. Bom. Agora abriu a chavinha. Continuidade interrompida. Agora vamos interromper aqui. Vamos testar logo como deve ser a proteção dele em caso de curto circuito. Estou com a bateria de 60 amperes. Lógico que em curto ela vai dar bem mais. Mas vou usar o de 80 amperes que já é muita corrente para essa bateria. Vamos fechar aqui ele. Para que tenha continuidade. E vamos fazer um teste grosseiro mesmo. Vamos encostar aqui no polo da bateria. E vamos puxar o positivo aqui. E fechar o curto literalmente. E ver se ele abre. E o que acontece. Que é uma parte interessante aqui. Depois que vocês vão ver agora. Peguei um cabinho de 16 milímetros. Que é para trabalhar com folga aí até os 80 e 3 amperes. Dá para a gente fazer o teste. Nós estamos falando de curto. Corrente de contato que é bem maior. A corrente de trabalho aí ao longo do tempo. E vamos aí logo tentar fechar esse curto aqui. Procurar um lugar bem posicionado. Como a gente está falando de bastante corrente. Tem que ter muito cuidado. Porque queima mesmo. Eu já sofri aqui os efeitos do calor desse teste. Do curto desse teste. Vamos tentar segurar aqui. E ver se ele trava mesmo. Veja. E ele protegeu. Mas se você observa. Você não tem como saber. Mas ele dá uma aquecida. Porque passou muita corrente. E agora o mais interessante. Que eu vou tentar mostrar para vocês. Vou tentar fechar isso aqui. Só que mais rápido. Após o curto. E vocês vão ver o que acontece. Vamos travar aqui novamente. E fechar outro curto. Presta atenção quando eu for tentar fechar. Após o curto. Vamos lá. Vamos encostar aqui para dar um bom contato. Deixa eu afastar minha mão. Para não me queimar de novo. Abriu. Novamente. Tento. Tento. Fechar. Não fecha. Por que pessoal. Tem um mecanismo aqui. Ela aquece. E proteção. E quando ele está. Aquecido. Ele não permite retornar. Com uma certa temperatura. A chapa ainda está lá. Aquecida. Dilatada. E por proteção. Ela demora um tempo. Até a temperatura. Voltar ao normal. Para conduzir. Corrente novamente. Para comutar novamente. Ela demora. Aí um tempo. Até que ocorra o resfriamento. Dessa chapinha aqui. Interna. Da dilatação. Da proteção. Para poder ele voltar. O cabo. Sim. Mornou. Eu não sei se a gente vai conseguir. Registrar a corrente. No momento. Do curto. Mas vamos colocar nosso alicate. Amperímetro DC. E ver se a gente consegue. Registrar alguma coisa. Reposicionei aqui pessoal. Para vocês tentarem ver. Deixei o multímetro aqui. Na escala de volts. Deixei para a gente ver a tensão da bateria. Estava bem carregada. Agora já descarregou. Também depois de tantos curtos circuitos. Dei uma puxada nela. Mas está com 12.47. E vamos ver se a gente consegue. Registrar aqui. O pico. De corrente. Para isso a gente vai ter que. Escolher aqui a escala. De medição de corrente nele. Pronto. Vamos zerar aqui. Pronto. Está já na corrente. Vamos lá. Deixar monitorando aqui. Ajuda. Terminal do multímetro. Pronto. 12.48 volts. Vou tentar. Prender aqui pessoal. Vamos ver se agora. O terminal está mais preso. E a gente consegue. Ver um pouquinho da corrente. No momento do curto. Vamos lá. Vejam se vocês conseguem enxergar. Deixa eu tentar tirar um pouquinho aqui. No momento do curto. A corrente. E para quanto a tensão cai. Vamos lá. Dar uma fechada aqui. Vamos lá. E aí. Conseguiram registrar? Muita corrente. Muita corrente né pessoal. Veja que a tensão cai. O alicate é muito rápido. Mas você conseguiu enxergar aí. Quanta corrente. Ó. Ainda não esfriou. Agora já esfriou. Aí a chapinha trava. Você vê que eu fui mexer depois de alguns segundos. Mas já está. Ainda está quentinho aqui. Deixa eu pegar o termômetro. Vamos lá. Deu uma esquentadinha. Alguns pontos chegaram aí até. 53 graus. Aqui. Realmente ele dá uma esquentada. É muita corrente aqui dentro. E a resistência. Você vê onde. Eu machuquei aqui os parafusos com curto circuito. Você vê que onde bate aqui. Ele dá aquela machucadinha. Originária aí do curto circuito. Os pontos aqui. Ele machuca o aço. E vários e vários curtos que eu fiz. E ele protegeu. Ou seja. Corrente contínua. Protege nosso circuito aí. Em caso de curto. Agora tem que ser dimensionado né pessoal. Se eu for colocar um disjuntor desse. De 200 amperes. Numa bateria. Numa carga dessa pequena. Vai demorar muito aí. Para ele chegar. Talvez nem ative. Porque talvez essa bateria não tenha a capacidade de chegar. Aí nesses 200 amperes. Da forma que eu fiz. Então tem que ser dimensionado. De acordo aí com sua carga. Mas. Aprovei. Vou utilizar. Inclusive vou utilizar isso aqui. Na proteção do meu Banco Life. PO4. Porque. É um preço bom. E. Funciona. A principal função dele aí. Vai proteger meu cabeamento. Em caso de curto. Para que meus cabos não peguem fogo. E também não danifique o meu sistema. Vai. Então. Esse aqui. Eu gostei. Já testei. Então. Posso. Aprovar aí. No meu sistema. Beleza. Qualquer dúvida aí. Vocês podem perguntar. O link. Eu já deixei na descrição. Do vídeo. E até o próximo teste pessoal. E até o próximo teste pessoal.